Beneficiar servidores e dependentes na preparação para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Com esse objetivo, a Seduc, secretarista do Áudio Educação e Esporte e Lazer, está oferecendo um curso preparatório gratuito. Uma chance para quem busca uma nova oportunidade. A Nadir é servidora da Seduc, já tem uma graduação em Engenharia Ambiental, mas quer fazer o Enem este ano para direito. O curso preparatório vai ajudar na atualização, já que ela está longe das salas de aulas há três anos. Aqui nós estamos tendo a oportunidade de começar realmente da base, aquilo que nós esquecemos, que ficou lá para trás. Então isso é importante, que vai nos dar um dimensionamento de tudo aquilo que nós precisamos de ser atualizado. O intensivão pré-Enem da Secretaria de Educação é voltado para servidores e dependentes. Uma oportunidade para se preparar para o Enem, que acontece em novembro. Os professores são da própria Seduc, por isso não há custos com o projeto. Temos um contingente muito grande de mestres, doutores e especialistas em várias matérias dentro do próprio quadro de servidores da Seduc, do qual apenas colocamos a público quem teria o interesse de poder colaborar com esse programa enquadrado de vida dos servidores. E a partir daí sim, sagrou-se a iniciativa deles mesmos de poder fazer parte desse grande projeto que é o pré-Enem hoje, que já é uma realidade dentro da própria Seduc de Estado. As aulas acontecem todos os sábados e vão até outubro. Até o momento, são 231 inscritos e ainda tem muita vaga. Permanecem abertas as inscrições, qualquer servidor público que quiser vir, ele está convidado já, já pode vir aqui no nosso prédio, pode vir no próprio dia das aulas, nós temos uma lista de chamada aqui. O material é disponibilizado via internet para eles, é só comparecer aqui na Seduc e poder fazer uso da estrutura que nós temos, que é para todos. cyclistas, mais 142 inscritos. Obrigado.